Olá, eu vou apresentar para você o TV Monitor da Samsung de 22 polegadas, o T220M. Ele que vem com widescreen sem distorção, resolução em 1680x1050, 16,7 milhões de cores, contraste de 10 mil por um, conectores RGB, DVI, HDMI, vídeo componente, vídeo composto, super vídeo, saída ótica e TV Tune, tem a caixa embutida de som e o designer em Black Piano. Aqui eu estou com o certificado de garantia, temos aqui também o manual de instruções. Aqui nós temos o CD informativo, o conector para áudio, o cabo de alimentação, a saída para HDMI, o conector RGB, vem incluso também o controle, um bonito controle remoto, para você usar em modo VB, acompanha as pilhas, e também vem com a panelinha que auxilia na manutenção e na limpeza do produto. Aqui nós temos o monitor, que também tem o consumo A de energia, é super econômico. Aqui nós temos os botões liga e desliga, regulagem de volume e troca de canais. E aqui nós temos as entradas e saídas para os cabos conectores. Aqui a entrada para o cabo de alimentação, o cabo DVI, o cabo HDMI e o cabo RGB. E os demais conectores? Essa é a TV monitor da Samsung de 22 polegadas. Obrigada.